Eu surco o cama, o sol não cansa De pisar não pisa o cama não, hein? Afasto toda a soca, o vento, o samba e o dó Surco a dança, é muito fácil Olha a bicharia A água, a janela e o ar espirra o sol a mim Mas tu é de chuva e não sobe Não, 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 não Tô na cama e machina o sol Pé de sombra no quintal, é Toda a planta que machina o sol Pé de sombra no quintal Deixa a flor na seca, a morte corre Deixa a flor na seca, a morte corre Deixa a flor na seca, a morte corre Eu vou te acordar, eu fiz a graça E não é a tristeza e faça Esse pesado que tanto te ameaça Quebra a cultivar, pois cara Pra cultivar, pois cara Quebra a cultivar, pois cara Calma de mão Eu quero ver agora Agora é a hora da verdade Vamos ver se vocês estão espertos, espertas Quem quiser levantar, pode levantar Vai todo mundo dançar Mas não é obrigado não Só que se da frente levanta foi complicado, né? Não quero causar de história Toda a planta que machina o sol A dança, a dança Pé de sombra no quintal Canta Toda a planta que machina o sol Pé de sombra no quintal Toda a planta que machina o sol Pé de sombra no quintal Silêncio, só coreografia Olha aí Olha que bonito De novo Tá firma, vambora Ó Cabecinha, pete primo e egípcia Vamos Cabecinha, pete primo e agosto Canto a planta que machina o sol Toda a planta que machina o sol É de sombra no que vale Toda a planta que machina o sol É de sombra no que vale Toda a planta que machina o sol É de sombra no que vale Toda a planta que machina o sol É de sombra no que vale Toda a planta que machina o sol E batido a forma da noite com punho fechado Lasta um raio, lá vai o mesmo barato Vem, 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 vem Não se esconderam o raio sem força e vontade Não se esconderam o raio, não se esconderam o raio sem força e vontade E do raio pesado, o presente no pasto, o rei do seu avião Um estômago de alfaias com um toque de caixas e palmas de mão Se é vontade que bate, se é sede que empate Se beija ou pisa o chão Hoje mais do que nunca, vou beijar esse som, esse solo sagrado Que leva o nome do grande Adonirã Barbosa Viva o centro com o próximo palmo Viva o centro com o próximo palmo Viva o centro com o próximo palmo Se a coragem me mata, se a coragem me mata Se a coragem me mata, se a coragem me mata se a coragem me mata, 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 Bandana! Bandana! Hoje não tem o que eu fazer aqui, nem pular na galera, nem dividir na galera, pedir pra todo mundo se abraçar. Eu gostaria que vocês fossem pra casa melhores do que entraram aqui. Esse é o recado dessa noite. E que vocês sempre tratem de cuidar uns dos outros. E vocês mesmos, primeiramente, procurem ajuda, qualquer auxílio, de qualquer maneira. É impossível ser feliz sozinho, mas é importante a nossa solitude, o nosso endurecimento. Primeiro a gente, pra gente fazer um todo melhor, certo? O afeto é revolucionário, como já dizia e já diz Jair Pereira. Amem-se, abraçam-se, dialomem-se. Sem fronteiras, sem barreiras, sem pulos. E com mais abraços, por favor. Pantanal Tipo aquele negócio da missa que a gente parte de ouro e não se abraçando Aqui é a nossa missa também, né, gente? Chama o que quiser No três Um, dois, três! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LUMEA! A CIDADE NO BRASIL 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 PUSH! Mandar o trio e rebader o pão de cada dia E rebader o pão de cada dia E diz assim que vem a ferra Drificada pra esse galo de conteria E wilcompensar pra esse garoto Deixa a ser uma luz e sofrer A ferra, ferra, e é paixão A ferra é paixão, em fé A ferra é vaca-bolada O chão, o chão, deixa da ser O chão, Jacó과 ga rolar Voranto a zona errada O chão da sua Muhammad Já nasceu maWAM Essa música que virá Vai ser uma série de estrelas Deu um grande filósofo O que é isso é o que fazão E pés para a camurada É comércio É comércio É comércio É comércio É comércio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos